Boa noite, seja muito bem-vindo. Marcelo Rebelo de Sousa fala numa posição neutral neste caso. São suficientes, de facto, as explicações dadas hoje pelo chefe de Estado aos portugueses para afastar de vez esta suspeita de uma alegada cunha ao favorecimento presidencial? Muito boa noite. Eu não sei se são suficientes, são pelo menos inusitadas. Ou seja, a necessidade que o Presidente da República teve de marcar uma conferência de imprensa tal como foi referido na abertura da reportagem, num local diferente porque de facto não foi uma comunicação ao país foi, digamos, um esclarecimento do envolvimento da Presidência da República e nomeadamente o seu envolvimento neste caso. Só a necessidade do Presidente da República ter de vir explicar esse envolvimento já tem um impacto político e um significado político bastante relevante. Aquilo que fica evidente é que Marcelo Rebelo de Sousa se esqueceu de uma informação importante na altura em que foi abordado pela primeira vez sobre este caso, ou seja, uma atuação direta do seu filho a questionar precisamente sobre este tratamento e sobre a relação que tinha com os pais destas duas crianças. Nós sabemos que de facto os atores políticos recebem centenas de comunicações, centenas de e-mails, são abordados de múltiplas formas, através de e-mail oficial, através de contactos mais informais. No entanto, nós estamos a falar de uma comunicação do filho de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, logo aí há alguma estranheza pelo Presidente não se ter recordado. Obviamente, provavelmente, Marcelo Rebelo de Sousa o que quis foi fazer este levantamento prévio, ou seja, verificar quais foram os passos, quais foram os procedimentos, não só do chefe da Casa Civil, mas também da consultora Maria João Ruela, relativamente a este caso, para poder, nesta altura em que o caso está sobre a investigação da Procuradoria-Geral da República, apresentar a sua versão dos factos e afirmar que, de facto, seguiu os trâmites normais, ou seja, deu seguimento ao processo para as entidades competentes, sem pressionar ou sem ter uma posição de influência sobre este processo. O que Marcelo Rebelo de Sousa não esclarece, do meu ponto de vista, é se considera, mas essa é já uma visão pessoal do Presidente, e como o caso está em investigação, é normal que ele não se pronuncie, mas o que não esclarece é se considera que houve aqui um tratamento preferencial a estas crianças face a situações similares. E como fica a figura de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República perante tudo isto? Eu diria que a popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa está em baixo. Nós temos assistido a um conjunto de decisões e a um conjunto de posicionamentos políticos que colocam Marcelo Rebelo de Sousa no centro da atividade política. Isto faz parte do carisma, da atitude, do percurso político do Presidente. No entanto, num cenário de maior instabilidade política, num cenário de maior polarização política, estas decisões levam naturalmente a que o próprio Presidente da República seja colocado em causa por uma franja cada vez maior do eleitorado. Nós vamos verificar no decurso desta investigação se de facto há mais elementos a ter em consideração nestas comunicações, porque a própria versão dos médicos do Hospital de Santa Maria acaba por não bater certo com a versão do Presidente da República. E fica a ideia, professor, de que Marcelo também tenta de alguma forma empurrar o ónus desta questão depois para o Governo, tendo em conta que diz que depois de comunicar ao Conselho de Ministros não se viu mais o rastro da história? Verdade. Com o encaminhamento do processo, seja para o gabinete do Primeiro-Ministro, seja para o gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, seja aqui para um conjunto de entidades pertencentes ao Governo, fica evidente que Marcelo Guelho de Sousa procura transferir a responsabilidade de qualquer decisão posterior para a tutela. Obviamente que aqui é uma desresponsabilização e é um afastamento do Presidente relativamente a esta decisão, mas não fica claro se o Presidente considera que houve esse favorecimento e também não fica claro se o Presidente se sente confortável com a atuação de alguém que lhe é bastante próximo em todo este processo. Muito bem. Professor Bruno Costa, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite.